A grande expectativa é que o time possa realmente fazer uma bela apresentação. Acho que já caiu a ficha de todo mundo, né, Tenkat? Três jogos oficiais, já começa a mudar um pouco a cara. Olha, já é esse time que a gente vai encaixando. Alguns jogadores mesmo, eu falei até após o Figueirense, eu falei, olha, sai de um jogo contra o Figueirense, você vem para uma outra competição com uma outra característica, que é o Campeonato Paranaense, né, principalmente os clubes do interior, como nós somos também do interior, ou os menores, né, também, galgando aí espaço dentro do campeonato, dando o seu melhor, fazendo o seu melhor. Jogos difíceis, jogos muito complicados, muito brigados, muito lutados, como não foi diferente o primeiro adiante o Prudentópolis, né, e até alguns achavam que era surpresa esse comportamento do Prudentópolis, no entanto que viram a segunda vitória deles adiante do PSTC fora. Então é uma equipe que quando eu olhei a escalação já vi isso. E o Toledo também tem alguns jogadores que inclusive trabalharam conosco, alguns que eram nossos, igual o Everton Atacante, o próprio Rafael Bastos, o Eurico voltou, então tem uma mescla, assim, de jogadores jovens, mas com jogadores experientes. Então, outro jogo difícil, uma missão difícil, mas que tanto o Toledo precisa pontuar, mas o Londrina também continua tendo que pontuar, inclusive vai ter que fazer as compensações, inclusive, desses dois pontos já, porque é uma competição curta, então nós não podemos ficar pochilando, né, então já foco dentro do Campeonato Paranaense. Que lição que dá para o Germano para esse jogo, tem cara? É, eu acho difícil ter o aproveitamento do Germano para esse jogo. Não ocorrendo, é o normal, o recuo do França, a manutenção ali de Júlio Pacato, Gava, Celso, né, então, possivelmente a volta do Fabinho, então ali também a manutenção do Igor Bozel, aí o retorno do Ayrton, eu devo deixar isso já bem claro para eles, que um vai fazer o Campeonato Paranaense e o outro a Copa do Brasil, então o Lucas deve fazer a Copa do Brasil e o Igor fazer o Campeonato Paranaense, já para ter uma sequência também, como o Lucas teve de dois jogos, e o Ayrton a gente vai medir com o próprio Igor Miranda, né, mas a gente vai ter que pautar essas duas competições, porque são importantes, o Campeonato Paranaense é importante, mas a Copa do Brasil é um jogo só e deu. Então a gente precisa do empate no mínimo, mas a vitória é para dar tranquilidade lá e classificar bem e não depender de ficar correndo risco depois lá e passando até um certo, não digo vexame, mas um constrangimento, né, de ser eliminado na primeira fase, então isso que a gente não pode deixar acontecer, então a gente tem que ter foco nas duas e organizar a equipe para as duas competições. E no ataque para Domingo, com o Cátio? Olha, deve ser Safira mesmo e Fabinho, né, só se de repente pensar em manter o Lucas Machado, mas eu acho que a tentativa também é até de ver o Fabinho, como que será o comportamento, ele, Celso e o próprio Safira à frente, deixando sempre o Celso mais solto, como deixei lá diante do Havaí, próximo dessa linha dos dois atacantes, né, sendo esse terceiro, sendo um meia falso, então a gente vai ganhar em mobilidade e qualidade, né, o próprio Fonso é um jogador de jogar mais avançado, vou dar um passo mais atrás dele, ele já jogou nessa função ano passado na Série B, contra o Cristi Uma, sabe fazer também essa função, tá mais adaptado ali o sistema, né, eu teria o Bidia para poder entrar, teria o Ícaro que poderia fazer essa função, mas eu vejo que aí eu vou utilizar aquele rendimento, né, sequência de três jogos também, para que a gente não mude muito também a estrutura da equipe. E o Fabinho jogou mais, né, nessa função, um pouco mais à frente, no Vila Nova, por exemplo, ano passado. Jogou, jogou, o Fabinho até falou para mim, falou para o senhor, ó, 10, 11, ou o que é o 7 e 9, você pode me colocar que eu tô adaptado. Ele começou no Vila como meia, né, jogando como meia armador, depois ele foi colocado para o lado, né, como um atacante de beirada, nessa função que ele jogou o primeiro jogo para nós, e terminou jogando a Série B com o Guilherme lá, como um segundo atacante, como um camisa 9, falso ali mesmo por dentro, né, solto, contra nós mesmo ele fez essa função lá, ele deu um trabalho desgramado, né, então é um jogador que tem característica ofensiva, e você acaba dando liberdade para ele, né, tanto para o Celso, como para o Safira, são jogadores inteligentes, que tem qualidade, que tem poder de decisão, né, para poder estar fazendo as jogadas em direção ao gol e buscar o gol. Tiago Cunha, como é que está a documentação? Continua no Londrina? Não, na verdade, a documentação está certa, o problema é a suspensão, né, ele tem uma suspensão do último clube que ele jogou, e a FIFA mandou um ofício da última consulta que foi, e agora fica aquele impasse, a CBF, o tribunal, não se posiciona com relação a dizendo que não tem punição atleta, mas sendo que nos documentos dele que veio da FIFA de transferência tem a punição, e aí, como nós fazemos? Colocamos atleta, não colocamos? Não vamos correr o risco que nós fizemos ano passado, né, igual do Germano, que aconteceu a perda dos seis pontos, e nos prejudicou muito, então ele não deve jogar até aqui contra o PSTC, ele vai estar à disposição contra o Rio Branco, porque dele cumprirá a Copa do Brasil, então a gente vai contar como isso, então o Tiago Cunha só vai ser aproveitado a partir do jogo do Rio Branco em casa. O Paulo Rangel já foi apresentado pelo Londrina, e a partida contra o Gurupi é uma partida longe, que você provavelmente vai ter que poupar algum jogador por conta da viagem, é uma partida boa para ele fazer a sua estreia? Não tem que documento ainda, né, foi apresentado, mas documentação ainda, inclusive informado para mim, pelo departamento de futebol, que o Euler foi liberado, o Tiago Cunha não ainda por essa impasse, e ele da mesma forma, então não conto com ele ainda, só se a partir de segunda ou terça ocorrer de sair o documento dele, mas aí a gente vai medir, se sair segunda, ainda dá tempo, agora se for na transição de segunda para terça, não dá, porque nós viajamos na terça de manhã, então a gente não vai pensar nessa possibilidade, mas a gente tem o Euler, que é um atacante de joga nessa função, e também já está disponível. Cátio Londrina tem duas vitórias fora na Copa da Primeira Liga, e agora vai fazer o primeiro jogo fora do Paranaense, dá para tirar uma lição desses jogos da Primeira Liga para esse jogo contra o Toledo? É totalmente distinto, outro parâmetro, outro nível de competitividade, claro que a nossa postura tem que ser a mesma, o nível de competência tem que ser a mesma, mas é diferente, então eu vejo que até o Campeonato Paranaense, ele é muito mais de luta, de velocidade, de jogos truncados, de contra-ataques, bolas aéreas, então isso vai ocorrer, e isso eu já sei que o Rodrigo, ele tem uma característica, o treinador de jogar bem agrupado, mas que tem ofensividade, inclusive trabalha com muitas jogadas ensaiadas de bola parada, ele tem muitos artifícios, é um treinador que tem esse modelo de estratégia dele, de artifício de bola parada, e claro que tem ex-jogadores que já jogaram contra nós, então é o normal de qualquer equipe que vai dar o seu melhor, fazer o seu melhor, e como a gente fala ali na gíria nossa, vai dar a sua vida, vai dar o melhor naquele dia ali, então não vai ser jogo fácil não, mesmo sendo fora de casa, vai ser de novo mais uma lição, que o time terá que ter competência para jogar e marcar, jogar e marcar, e vice-versa. O Renkart disse que você vai jogar um pouquinho mais recuado ali, isso te preocupa? Você pode jogar mais soco? Não, não, o que ele pediu para eu fazer é que eu já joguei já, eu já joguei no deputado já, então para mim não é a diferença não. França, qual que é o objetivo para esse jogo contra o Toledo? A gente ir para lá para o Toledo, tentar ganhar o jogo, para a gente ficar confortável no Campeonato França, porque acabamos empatando o primeiro jogo em casa, então a gente vai em busca da vitória. Ô França, esse é um detalhe, o time agora, como eu estava falando do campeonato em casa, sobre três partidas oficiais, para o jogador em si, ele começa já a se adaptar, agora a competição, sai daquele ritmo de treino que vocês estavam até o início da temporada, muda muito, no terceiro jogo, quatro jogos agora, coisa já diferente. Sim, sim, sai muito da rotina de treino, porque a gente não conhece a sequência de jogos, não tem tempo para treinar, faz uma ou duas coisas assim, bem rápido, o cansaço bate, eu mesmo estou cansado, mas agora é, tem mais dois dias para descansar aí, chegar lá, é um bom dia. Ô França, você é um jogador de ativo histórico de lesão, essa questão de muitos jogos do Londrina, um próximo do outro, preocupa? Não, não, estou bem, estou bem fisicamente, acho que eu tenho conversado com o Tenkati, com o preparador físico, a partir do momento que eu começar a assistir o meu, eu vou me incomodar, a gente senta, conversa, aí eu deixo com eles mesmo. Ô França, por que essa diferença, por exemplo, do jogo em casa, quando chega lá fora, o filme se apresenta completamente diferente? Não, acho que o jogo ali em casa, não sei se foi pelo cansaço, porque eu me senti cansado no jogo, aí, acho que os outros jogadores também estavam cansados, mas agora é buscar uma forma de jogar, bem dentro de casa quando a gente joga fora e trazer esse ritmo de jogo que a gente tem fora intenso para dentro de casa. O que é que vai mudar a França de característica de jogo, do adversário da Primeira Liga para esse jogo agora do Paranaense? Eu acho que a Primeira Liga são os times que deixam a gente jogar mais, né? Agora no Paranaense são times, assim, não digo pequenos, não sei, mas que eles vêm, dão uma vida contra o Londrina, porque é muitos jogadores que estão aqui, então acho que é bem diferente. Ô França, na próxima semana tem o Burupi, né? Qual a expectativa para essa partida da Copa do Brasil? Você pretende atuar e você já jogou lá no Tocantins alguma vez? Não, nunca joguei lá, nunca conheço o time. Claro que todo jogador quer jogar sempre no jogo, mas aí eu vou deixar com o take-off mesmo, porque ele vai ver se a gente está apto a jogar lá também na quarta-feira, se o cansaço não bater, é duas coisas. sem o germano, muda muito mesmo o cansaço? Não, eu acho que não muda muito não, porque eu faço a função dele também quando ele não está em campo, então acho que o nosso ali, o quarteto ali no meio, está bem entrosado já e o que você vai fazer é fácil. Se depois de empatar, o que você ganha, fora com a coleira, é extremo importante para não perder esse embalo aí do Tocantins? Isso, a gente tem que continuar ganhando, ganhar bons, até para não perder o embalo, porque as coisas estão acontecendo para a gente, tem se dedicado muito no treino, a gente tem ouvido bastante o professor Tentati, então estamos fazendo o que ele está pedindo, então a gente tem que chegar lá e todo mundo vai ver um jogo. Ô Fran, você ouvi na tatuagem que tem o fé e tem o trevo da sorte, para você, o que vale mais? Fé ou sorte, ou ambas? Deus. Fé. Esse é o prioritário. Sim, sim. O objetivo, então, para esse jogo contra o Soleno? O objetivo é ser até a vitória, né? Sem dúvida, a gente vai com o intuito de ganhar, sempre, e com certeza a gente está focado nisso. Ô Alan, são três jogos e você tomou só dois gols, né? Como você avalia essas três partidas com a camisa do Lovio Lopa? Na verdade, foi um gol só, né? É, um gol só. Segura aí. Mas, é uma vida muito boa, né? É importante não tomar gol para ganhar confiança também, sem dúvida, a zaga ali, quanto eu, o conjunto da Opa, está muito bem, muito segura, tudo isso que pode. A gente não toma gol, não perde. Agora, o França falou um negócio interessante, que os times do interior aqui do Paraná, contra o Londrina, parece que, né? Viram leões, né? E você acha que vai ser diferente lá do Mingo, ou não? Ah, sem dúvida não. os times do interior do Paraná, que vão jogar contra a gente, eles dão a vida, como eles querem estar em nosso lugar, com certeza, então eles vão dar o máximo deles para ter as expectativas para cá também, né? Porque aqui tem um calendário longo e é importante para todo jogador estar atuando o ano todo. Você acha que essa é a grande diferença, por exemplo, se a gente comparar os jogos da Primeira Liga com os jogos do Campeonato Paranense, em termos de adversário, em termos de característica de jogo? Também, é também, porque na Primeira Liga, os adversários deixam de jogar mais, dá mais espaço, e já no interior já é mais pegado, como foi contra o Dentops, né? Não deram um ar para nós, ficaram o tempo todo em cima, mas a gente conseguiu um empate ainda, mas com certeza isso é um fator importante. E diante disso, o que é que você acha que o time tem que fazer diferente para ganhar também no Paranaense? Tem que fazer o mesmo, né? A gente tem que ficar em cima também, correr dobrado, como eles correm, e sempre estar bem posicionado dentro de campo, atento, porque em menos detalhes a gente toma o gol. Alô, você já está confortável na posição de goleiro? O Londrina sempre teve os goleiros aí com ídolos, você chegou com a responsabilidade de substituir esses ídolos. Está confortável na posição? Estou, graças a Deus estou confortável. Lógico que no começo a gente fica um pouco de ansioso, né? Porque é uma carga muito pesada, muito grande, atenção pelo trabalho que os goleiros anteriores vêm fazendo, mas estou tranquilo, estou confiante, graças a Deus, estou focado para cada vez melhorar mais. O pessoal está te respeitando, o que fala, você fala com medo, com os zagueiros, estão te respeitando lá ou não? Ah, tem que respeitar, né? Não, isso é brincadeira à parte, mas a gente se entende bem, é uma cobrança, lógico, dentro de campo, a gente não vai ser o mais educado possível, né? Mas a gente chama e o pessoal obedece. Até porque você é grandão, né? Olha lá, se alguém reclamar... Verdade, se for um pouco.